E agora que começou a nossa luta, a nossa luta começou agora, para aqueles que não acreditavam, que não acreditavam, para aqueles que não tinham fé, aqueles que não tinham a fé e que não tinham Deus, claro. Mas, céu preto, eu, a gente vê nessa luta, nesse sofrimento, mas a justiça custa, custou, mas chegou. Então, queria dizer a vocês, e queria dizer também, queria dizer assim, eu queria pedir assim, para vocês, para vocês entenderem essa oportunidade que a gente está vivendo agora. Você sabe que a caminhada é difícil, né? Então, a gente tem que ter muita humildade, certo? Vamos, a partir de amanhã ou depois, você sabe que é outra etapa, certo? E a questão de podem vir algumas pessoas que não acreditavam, que diziam que só estariam com vocês se você tivesse essa certidão, entendeu? Então, vamos calçar a sandália, na oportunidade, claro, sempre com a fé, com Deus, e você sempre fez no seu propósito de administrar a união do jeito que você pretende administrar, entendeu? Do jeito que você pretende. Porque, eu sempre tenho dito por aí, que a união tem a oportunidade de ter um prefeito que eu acho que nunca teve na história de união, que é um prefeito independente, é um prefeito que não precisa da prefeitura, entendeu? Que você tem tudo para fazer uma grande administração, que tudo depende da sua cabeça, e principalmente de Deus. E Deus, você tem muito, você tem muito. Então, vamos calçar a humildade, eu sei que aqui tem muitos torcedores, mas é a hora de a gente juntar, certo? A oposição está aí, certo? Está essa guerra aí, com os caras jogando, você contra mim, eu contra você, de todas as maneiras. Mas a gente tem que calçar a sandália, a partir de agora, quem quiser vir, se for para a gente procurar, se você puder, se eu for, combinado com você, com a sua autorização, vamos atrás, respeitosamente, para que? Para que a gente chegue na grande vitória, isso não é hora de soberba, isso é uma hora de a gente começar a trabalhar, eu não vou citar nem os candidatos de oposição, que todos merecem ser prefeito de União, mas eu acho, quem merece mais, é você, pelo seu trabalho, pelas pesquisas, que muitos, às vezes, não querem acreditar ainda, mas eu acho que a partir de amanhã, que a maioria deles diziam, se Zé Alfredo conseguir, a gente caminha com ele, se Zé Alfredo conseguir, e agora amanhã você está um cara livre, mas a gente seca, com humildade, eu sei que não é fácil para você, mas eu acho, Zé, que eu, graças a Deus, Deus é bom demais, eu estou tendo essa oportunidade, de estar aqui com uma pessoa, vou dizer uma coisa para você, vou confidenciar você, confidenciar você a todos aqui, desde que eu cheguei, não só nessa casa, mas nesse projeto de Zé Alfredo, sinceramente, teve muitos questionamentos, teve muito sofrimento da minha parte, da minha parte, principalmente, há 20 dias atrás, quando a gente teve um resultado negativo, que isso aí foi uma coisa da justiça, que cada um tem um, e eu sofri muito, mas hoje as coisas, a justiça se manteve, até mudou as coisas, e graças a Deus, as coisas aconteceram, mas eu queria dizer a vocês, que desde que eu cheguei nessa casa, nesse projeto de Zé Alfredo, um cara, eu tive problemas, assim que a gente está polindo, e tem problemas de todos os lados, mas esse cidadão aqui, comigo, um cara decente, porque a gente conhece os homens, no olhar, no olhar, na conversa, no dia a dia, eu sempre tenho que dar meu irmão de casa, de casa, eu nunca vi um cara, para servir tanto povo de união, como o Zé Alfredo, para ser prefeito de união, meu amigo, não é fácil não, Zé, não é fácil não, agora, para um cara como você, é fácil, porque você já fez, eu já fiz um prefeito de união, muitos querem ser, mas não é fácil, mas eu vejo hoje, que o Zé Alfredo, é um cara preparado, para ser o prefeito de união, então Zé, resumindo, eu sei que você, eu estou, estou me esquecendo, estou te falando muito, mas eu quero dizer a você, que, essa questão aconteceu a você, vamos calçar a sandália, vamos, se tiver que vir, se tiver que a gente ir, a gente vai, com a sua permissão, se não tiverem, nós vamos, e assim vai, então eu quero agradecer, mais uma vez a todos, quero, quero agradecer, uma, uma, fazer uma homenagem especial aqui, primeiro a minha esposa, que veio nessa luta comigo, que vestiu a camisa, todos vocês sabem, que a dificuldade, às vezes, vai entrar na política, Zé, a gente tem contido muito sobre isso, queria também, agradecer, uma pessoa muito especial, para mim, que é meu irmão Ricardo, eu acho, um pouco obrigado, eu gostaria também, desse projeto, estaria fora, então Zé Alfredo, eu queria, agradecer a todos vocês, desejar uma boa noite, e vamos em frente, se Deus quiser, então obrigado a todos, que momento feliz da minha vida,